Olá, uma ótima noite para você. Estamos começando mais um Privacidade Zero na sua quinta-feira, hoje é dia 7 de março de 2003, que traz hoje o historiador César Cortes. No quadro Intimidade, atendendo a vários pedidos da ala feminina, eu trago aqui o Google Boy Alexandre Zubinski. E na balada da noite, eu trago uma surpresa que eu só vou revelar no terceiro bloco. Portanto, todo mundo atento aí no Privacidade Zero, que está apenas começando e vai especialmente para você, ok? Privacidade Zero, não se prive de ver. E o Privacidade Zero desta noite traz aqui uma enciclopédia ambulante, que é o César Cortes. Ele é jornalista, museólogo, historiador e diretor do Museu Histórico de Cambé. Figuraça. Boa noite, César. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no Privacidade Zero. Prazer é todo meu. Bom, como eu disse, brincando aqui, mas você realmente é um cara que conhece várias áreas, não é não? Você morou nos Estados Unidos, inclusive, também, né? Morei uma época nos Estados Unidos. Período que foi isso aí? Foram nove anos, de 98 a 96, a 2006. Ah, é? E o que você fez nesse período lá? Olha, eu tive um acidente de moto há um tempo atrás e a minha perna estava tendo um problema de muita atrofia. E eu consegui com um colega lá que fizesse um tratamento na universidade, eu fui pra lá. E o tempo que eu fiquei lá fazendo tratamento, eu trabalhava num jornal. Um jornal que era distribuído pra comunidade brasileira da região de Nova Iorque. E fiquei, é, fiquei trabalhando no jornal e fiquei ali. Maravilha. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu de Cambé, sobre esse sítio arqueológico aí, que, né, foi dar um bate-papo em relação a isso. Mas antes eu quero falar sobre o Curia de Chá. Já 40 anos depois, você foi um dos organizadores, divulgadores, como é que foi a sua participação nesse grande evento? É, minha participação foi muito pequena. Eu, na ocasião, foi em 73, eu tinha naquela época 16 anos. Então eu ajudei as pessoas que faziam a divulgação do evento. Então nós saímos aí, eu, Carlinhos Cavalli, né, e quem era o responsável pelo esse setor era o Uiço Vidotto, o Bidu. E nós saímos colando cartazes pelo Paraná todo, então divulgando a festa. Isso começamos há três meses antes do evento. E nesse tempo todo a gente ficava morando praticamente ali na chácara, onde era o Clube Cascata, né. Então curtimos tudo aquela... Porque esse evento foi um dos grandes, uma história mesmo, né, que teve mutantes, teve uma promoção ali fantástica. Foi, foi, foi. Mutantes, joelho de porco, o Tony Elzaná. O que tinha de melhor na época do rock do Brasil, nós conseguimos trazer pra Cambé. E interessante que tinha, foi logo após o evento da Woodstock. Então foi o primeiro, eu não sei se foi o primeiro, foi o segundo festival de rock ao ar livre do Brasil. Entendeu? Foi um evento que marcou, marcou a época mesmo. E assim, não tem uma ideia de voltar a trazer, trazer esse evento agora, 40 anos depois, alguma coisa do jeito? Olha, eu até... Ou só vai ficar nessa nostalgia? É verdade. Eu, se tivesse, se houvesse essa possibilidade, eu até me disponho a ajudar novamente, né. Mas eu não sei, as pessoas se dispersaram, né, cada um foi pra um lado e tal. Mutantes retornou novamente, né, numa outra formação. Interessante que naquela ocasião, as pessoas às vezes fazem confusão com relação a isso. Foi a primeira apresentação dos Mutantes sem a Rita Lee. Nossa! Foi a primeira vez que a Rita Lee não viu. O Paulo Roqueirol esteve aqui no programa e contou essa história, inclusive, também. Ele falou sobre o colher de chá e ele falou mesmo isso aí, contou as histórias de várias coisas interessantes. É, porque o Paulo Roqueirol estava na diretoria. Estava na linha ali, né, de frente ali, né, aquela coisa toda. Estava, mas foi interessante. Mas foi um grande evento mesmo, né, cara, 40 anos depois, a galera lembra com saudade. Foi, mas você imagina, né, há 40 anos atrás, a dificuldade de você trazer essas bandas de rock pra uma cidade que naquela época era uma cidade, bem metade do que é hoje, entendeu? E as pessoas ficaram, assim, um pouco assustadas, achando que ia ter, né, coisas assim não muito boas pela rua e tal. Mas não houve nada, foi tudo tranquilo. Foi bom demais. Foi uma coisa, assim, super paz mesmo, entendeu? Para falar em história, né, como está a questão do sítio arqueológico de Cambé? Agora já mudou todo o contexto do inglês, agora os jesuítas estão na parada. É, na realidade, nós, com o fato da descoberta dessa missão jesuítica, nós vamos retroagir 300 anos na história de Cambé, né? Porque eu, quando estudei, e até hoje é assim, você aprende que a colonização do norte do Paraná, ela se deu com a chegada dos ingleses que fundaram Londrina, fundaram Cambé, Holândia, quer dizer, o norte do Paraná praticamente todo, né, o norte novo. Então, com a chegada dos ingleses, dos europeus, é que se dá a história da colonização do norte do Paraná. Mas, na realidade, agora, com a descoberta dessa pequena cidade, né, que é uma cidade, que os jesuítas chamavam de missão, então, nós vamos retroagir 300 anos na história. Porque, há 300 anos, já tinha um ponto de civilização aqui no nosso município de Cambé. Que maravilha. Entendeu? Essa missão jesuítica, chamada de São José, ela foi fundada em 1625 e foi destruída em 1630, 1631, pelos bandeirantes. Nesse espaço que estamos. Nesse espaço, daqui, de onde nós estamos, a 27 quilômetros daqui. Na região da Fazenda Santo Dalmácia, da Hipomeia, ali para a Estrada da Prata. Isso é uma coisa fantástica. É uma coisa maravilhosa, né? Nós modificamos a história do norte do Paraná e Cambé agora entra no mapa, porque nós estamos sediando uma cidade, uma missão jesuítica perdida no tempo há mais de 300 anos atrás. Exatamente. Você, inclusive, é um cambéense mesmo, né? Eu sou nascido aqui. Nasci em Cambé, a vida toda só teve esse... Só tive esse tempo lá fora e voltei. Nove anos. Minha família toda daqui. E o Museu Histórico de Cambé? Olha, o museu continua bem. O museu já foi fundado em 85, portanto vai fazer 30 anos agora também. E nós, desde a época da fundação, a preocupação nossa, o Atila, é a seguinte, é preservar a memória, preservar a história dessas pessoas que vieram fundar a nossa cidade. Porque hoje, os mais jovens, isso é natural, os mais jovens andam pela nossa cidade, andam pela Avenida Inglaterra, andam pela Avenida Brasil, pelas ruas, tudo limpinho, tudo asfaltado, nós temos energia elétrica, temos tudo à nossa disposição. Agora, e aqueles que chegaram na década de 30, que tinham que derrubar a árvore para fazer um ranchinho, não tinha energia elétrica, não tinha água potável, não tinha nada. Tinha que beber água do rio, tinha que comer palmito, um zero. Imagina você, uma senhora, uma mulher, que fosse dar a luz a uma criança naquela época, o sacrifício que era, mosquito, animal selvagem, que tinha aqui nessa região. Então, era uma dificuldade muito grande. E isso, as pessoas que vieram naquela ocasião, estou dizendo isso na primeira década, essas pessoas já nos deixaram. Então, o que o museu tem que fazer? Preservar a memória dessas pessoas para as futuras gerações. Inclusive, adquiriu novos filmes também, não é? Exatamente. Nós tivemos o privilégio, tem um cinegrafista aqui no Paraná, de nome Renato Melito, que é conhecido, um cinegrafista bem conhecido, e ele teve uma ocasião que ele resolveu vender o acervo dele. Ele foi um profissional que andava na comitiva do governador. Então, ele filmou diversos eventos de grande importância pelo Paraná todo, inclusive a posse do Jacir de Corrêa. Então, não é só a história de Cambera, é do Paraná. É do Paraná, exatamente. Ele tem a primeira, a segunda, acho que até a sétima exposição agropecuária de Londrina. Poxa, interessante. O Neco Garcia ainda era um jovenzinho, ainda, entendeu? Tem a posse dos primeiros prefeitos de Londrina, de Cambé, de Rolândia, de Arapongas, entendeu? Ele tem filmado tudo. E, em uma ocasião, ele resolveu vender esse acervo. E, na época do doutor, do prefeito, né, doutor Gilberto Martim, nós adquirimos esse material e agora nós fizemos um convênio com a Cinemateca Brasileira, que tem a sede em São Paulo, e esse material vai para lá e eles vão passar. Esse material que, originalmente, ele está em aqueles rolos de 35 milímetros, sabe? Passa para o que era projetado em cinema, né? Exato. Então, são aqueles rolos enormes de 35 milímetros. Agora, eles vão preservar esse material e passa a fazer uma cópia em DVD. Então, nós vamos poder abrir essas imagens para o pesquisador, para quem quiser, né? Exato. Nós estamos nessa fase agora desse material. São mais de 300 títulos. Temos mais de 300 filmes. Vai enriquecer muitíssimo, né? Praticamente, a história cinematográfica do Paraná, na década de 40, 50, está nesse acervo. E aí a questão das peças do museu? Tem peças, fotos, tatuos, tudo. Fotos, documentos, publicações, tudo. Instrumentos, ferramentas que foram usadas. Por exemplo, nós temos ali trançador, serrote, que foram derrubadas as primeiras árvores. Nós temos todas essas... Então, nós recebemos lá no museu fotografias, documentos, recebemos todo qualquer tipo de informação que ajuda a enriquecer, a preservar a memória e a história de Cambé, o museu faz questão de preservar. Podem colaborar, né? Podem doar, é. Nós estamos constantemente recebendo, recebendo essa semana mesmo, estamos recebendo um material. Então, o museu, muita gente tem a impressão de que é uma coisa cheia de poeira parada, mas não é. O museu é uma coisa que cresce constantemente. Constantemente. Porque se as pessoas fazem uma doação para o museu, nós temos que acomodar aquela peça. Então, ele vai crescendo. Exatamente. E o espaço que nós temos aqui no Museu de Cambé já é pequeno. E pretende crescer e isso mudar? Pretendemos aumentar e agora a administração do prefeito João Pavinato já está em fase um pouco adiantada já. Provavelmente vai ser fundado em Cambé o arquivo público municipal, Nossa, isso é importante. Exatamente. Então, toda a documentação referente à história de Cambé, ao comércio de entidades públicas, vai todo para esse acervo. Então, pessoas vão poder se utilizar desse material lá. É mais um órgão que a prefeitura vai oferecer para a comunidade. Acho fantástico isso aí. Acho que é de suma importância para a comunidade, para Cambé, região, todas que... Toda, exatamente. A tecnologia. A tecnologia veio favorecer também, porque ali um contraponto, né? Tecnologia, museu, não é muito. Mas acho que para o museu vem favorecer muito a tecnologia também. Olha, embora pareça real, de fato é um contraponto, mas a tecnologia favorece muito, principalmente, a pesquisa. Então, por exemplo, se vem um estudante, se vem um pesquisador querendo dados sobre a história do município, nós podemos passar essas imagens, por exemplo, por e-mail, podemos passar... O estudante vem com um pendrive, nós salvamos essa imagem do pendrive, porque antigamente, vamos supor, ele tinha que ficar pesquisando, manuseando esse documento, a gente corria até um certo risco. Exato. Como nós temos lá no museu, infelizmente, nós temos coleções de publicações de jornais antigos, e que é aberto a pesquisa, pessoas arrancavam páginas, entendeu? Nossa, isso é uma... Então, infelizmente, aconteceu... É um crime isso, né? É sério. É, de fato, é um crime. É um crime, né? É um crime. Então, isso agora não vai acontecer, porque esse material original, ele vai ficar todo preservado, e nós vamos fornecer todas as imagens, o som, essas coisas, tudo em pendrive, em DVD, quer dizer, que facilita muito. Tecnologia vem somar muito o museu. É, para nos auxiliar. E se eu quero visitar o museu, César, como é que eu faço? Eu tenho um horário específico, eu posso levar, por exemplo, a minha escola, os alunos para visitar? Pode. Como é que funciona esse esquema dos horários? Dessa forma, a gente trata ela com visita monitorada. Então, por exemplo, uma escola, uma entidade, quem queira visitar o museu, ele agenda a visita, e nós preparamos o material, um audiovisual, contamos tudo. Já tem funcionário esperando para receber esses alunos e essas pessoas. E, independente dessa visitação agendada, as pessoas podem ir no museu a qualquer hora que ele está aberto, das 8h30 da manhã às 11h30, e das 13h às 17h. Tem alguém que ajuda lá, monitora as pessoas? Chegando lá, as pessoas vão me indicar, mostrar para mim. Exatamente, tem, explica o que são as peças, as fotografias. Nós temos esse material, esse material que foi recolhido lá no sítio arqueológico, que são cerâmicas indígenas, bachada de pedra, aquele material que está lá, nós temos funcionários que vão explicar como é que foi encontrado, para que serve, como é que é utilizado, tem tudo lá no museu. Eu queria que você deixasse, inclusive, um convite para quem está nos assistindo, porque eu acho que é de suma importância conhecer o passado, saber do nosso passado, para justamente melhorar o nosso presente e o nosso futuro. Eu acho que o museu é fantástico para essas coisas todas. Exatamente, exatamente. E a nossa função é exatamente essa, é atender a população, atender os estudantes, as professoras, os pesquisadores e a comunidade em geral. Qualquer hora que as pessoas queiram ir no museu, nós estamos lá à disposição, estamos à disposição para receber o material, às vezes as pessoas têm em casa um material de importância histórica e às vezes não sabem o que fazer com aquilo, procura a gente no museu, nós vamos ter o prazer de receber esse material, nós vamos fazer uma limpeza, vamos acondicionar ele para ele não estragar e vamos abrir a visitação para as pessoas, para as futuras gerações, puderem conhecer aquela ferramenta, como é que era utilizada, por exemplo, aqueles telefones antigos, aquele telefone preto, aquela máquina de escrever, tem criança que vê aquilo lá e não sabe o que é. Uma máquina de escrever, que não está em tanto tempo assim. Então está lá a máquina de escrever para as crianças verem, esse telefone, aquele telefone e tal, então tudo isso está guardado no museu e nós vamos ter o maior prazer de receber as pessoas que queiram nos visitar. Maravilha. Tem um site também, um museu ou não? Não, estamos em construção. Ah, está em construção. Mas na prefeitura tem as informações, o site da prefeitura nós temos a informação referente ao museu e nós estamos construindo, tem um site específico do museu. Maravilha. Este é o César Cortes, no Privacidade Zero, falando um pouco sobre o Colher de Chá, sobre o Museu Histórico de Londrina, sobre essa história de Cambé, de Cambé no caso. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Privacidade Zero, tá bom? Eu que agradeço. E eu volto já já com intimidade para você. Não se prive de ver. Já estamos de volta com o Privacidade Zero. E atendendo a ala feminina, há vários pedidos por sinal, eu trago o Gogoboy Alexandre Zubinski no Intimidade. Alexandre, uma ótima noite para você. Bom, prazer estar aqui. Seja bem-vindo ao Privacidade Zero. Muito obrigado. Estou atrapalhando sua noite não, né Alexandre? Não, é que isso. Alexandre, eu quero que você me conte um pouquinho sobre a vida de um Gogoboy, o seu dia a dia. Como é que funciona, Alexandre? Olha, a gente trabalha nessa área, a gente tem que se esforçar muito com o corpo, com figurino, roupa. Então, quem vê pensa assim, ah não, é Gogoboy, não faz mais nada durante o dia. Não, a gente tem que trabalhar muito, tem que treinar muito, porque tem que estar sempre com o corpo em dia. É uma fantasia, tem que estar em dia, tem que estar com a roupa certa, levar no costureiro. Então, exige muito tempo também. Academia, quantas horas? Semana? Ah, umas duas horas por dia. Dá para conciliar, porque você trabalha na noite, né? Trabalho, então está sempre dançando à noite, fazendo eventos, despedidos. Então, está sempre com a noite ocupada. É mais na semana, né? Dia de semana está mais tranquilo. É indispensável que você vá à academia, que você faça todos os exercícios, ele sempre mantém a forma física. É, tem sempre o aeróbico, treinar também, treinar performance em casa, fazer aula de dança, eu faço também. Como é que você faz essa pesquisa? Você busca no Google, você cria suas próprias coreografias, como é que funciona o seu trabalho? É, a maioria das coreografias são criadas minhas mesmo. São coreografias que eu mesmo invento. Por exemplo, você entra lá, aí você vê várias performances de vários dançarinos no YouTube, pesquisa. Aí você vê um passo de um, um passo do outro, de repente você vai e monta uma performance, que você vê e saiu uma performance completa lá com um pouquinho de cá, entendeu? Então, você não está imitando ninguém. Por exemplo, essa performance é igual a do cara. Não, você pegou um pouquinho de cada um. Mesclou, né? É, você fez aquele mescado e fez a sua. E você está como Google Boy há quanto tempo já? Ah, tem quase uns dois anos já. Dois anos já, você está com quantos anos agora? Eu estou com 25 anos. 25 anos. E quem que, você estava passeando por aí, alguém convidou você, você já tinha essa ideia na cabeça, o cara sei Google Boy, como é que funcionou isso aí? É, eu sempre trabalhei lá, eu trabalhava, porque eu sou nascido em Curitiba. Então, eu trabalhava numa boate lá, trabalhava como barman, aí começava a fazer eventos de tequilero, pirofagia, flare, sabe? Essas coisas. Então, aí vim morar para a Imbiporã, eu moro em Imbiporã no momento. Aí, um amigo meu falou, ah, tá precisando de Google Boy, não sei o quê. Eu falei, ah, eu vou lá. Foi lá, fiz um teste, o pessoal gostou, comecei a dançar. E aí, agora estou, graças a Deus, estou deslanchando da carreira. E você falou de fantasias, né? O que as mulheres mais gostam em relação a fantasias? Ah, eu acho que o que elas mais atraem, assim, é policial e marinheiro. Ah, é? Tem o fetiche? Tem, sim. É mais policial e marinheiro, o que elas gostam mais. Acho que aquela coisa de farda, assim, sabe, brincar no show, brincar com elas, tal. Eu acho que é mais... O que mais atrai a mulherada. O Google Boy, ele é... Você é um Google Boy, stripper, Google Dance, é a mesma linha de raciocínios? São a mesma coisa? O Google Boy, ele é confundido como um garoto de programa também, ou não? Bastante. Mas essa linha aí, é tudo a mesma coisa? Google Boy, Google Dance? É, praticamente. Google Performance, por exemplo, se eu for numa festa e um rapaz me contratar, né? Fala assim, ó, eu queria que você fizesse Google Performance aqui a noite inteira. Então, só para ir lá para ficar dançando. Aí, se alguém me contratar, eu falava, eu queria que você viesse fazer um show de stripper aqui. Então, daí eu vou lá com fantasia, faço só um show. É mais uma sensualidade de uma dança, entendeu? Não é tanto performance, é mais sensualidade. Então, tem essa diferença. Mas é tudo no mesmo ramo, assim. E você é um cara que faz casas noturnas, né? Obviamente. E aqui em Londrina, você frequenta qual? O que você costuma é? Olha, aqui em Londrina eu danço. Danço bastante também na Friends. Eu dancei lá na casa do swing. Que aqui em Londrina não tem muito também, né? É mais para fora. Então, no final de semana a gente está sempre viajando, sempre nas cidadezinhas de fora, festas que vai tendo, em boatos. Boatos de LS, bastante gente dança. E dá para sobreviver bem? Dá para ganhar uma grana legal? O cachê é bom ou não? Ah, dá. É bom, graças a Deus. Não dá para... Você tem que saber guardar também, né? Esse tempo. Porque você vai pegando, você pega picado. Você não tem um pagamento. Chegou no final do mês, recebe lá, cai na conta. Então, você faz um show aqui numa quarta-feira, recebe, você vai lá, dança numa sexta. Só que você sai dali e você tem que saber juntar. Senão, dinheiro... Exatamente, né? Porque dinheiro para ganhar é muito difícil. Agora, para gastar é fácil mesmo. E você tem muito gasto com a sua performance também, né? Como você acabou de dizer, com fantasia, aquela coisa. Não tem um patrocinador, né, você? Não, é por conta mesmo. A gente trabalha nessa área, mas por conta. E gasta bastante com suplementação, roupa, academia, essas coisas. Vai um dinheiro que... Nós estamos falando de dinheiro, né? A gente vê muito em filme, até algumas novelas, que os caras estão dançando lá e tal. A mulherada coloca dinheiro na sunga. Isso é mito? É fato? Dá para ganhar uma grana com isso ou não? Não, acontece. Acontece. Acontece, já aconteceu comigo também. Mas não é igual a gente vê nos filmes, não. Não é igual a gente vê no pessoal e comenta. É mais difícil, hein? Mas você já ganhou uma grana com isso? Já. Já chegou a contar lá? Tem o lance da pessoa também, uma mulher colocar e a outra tirar o dinheiro? Não, isso aí não... Pode acontecer ou não? Não, já aconteceu assim, de estar dançando assim no palco. De repente você vê que tem alguma mulher te olhando assim. Você faz uma performance, tal, né? Alguma coisa e manda para a pessoa assim. Aí o outro que estava olhando assim, você vê que já começa a discutir. Ah, não, eu estava olhando para mim e você estava olhando aí. Já aconteceu isso aí também. Pô, muito louco. Dá risada. Por falar em performance, o Alexandre daqui a pouquinho vai exibir uma performance no programa Privacidade Zero, que a mulherada mandou vários e-mails, né? A gente trouxe aqui algumas meninas, né? Trouxemos aqui a Cláudia, inclusive. E todo mundo falou, nossa, leva a mulher ao programa. Estamos trazendo aqui o Alexandre para prestigiar também o nosso público feminino. E o Alexandre vai se exibir daqui a pouquinho no Privacidade Zero. Agora eu quero saber o seguinte, Alexandre. Você é hétero, bissexual ou você é gay? Hétero. A pergunta bem... É, 100% hétero. Nunca saiu com homem? Não, nunca. Não pretende, mas você recebe muitas cantadas com homem? Ah, provavelmente. É por causa dessa área, você não tem que... E receber o cantado, você tem que... Mesmo que você não queira, entra por aqui, sai por aqui, você finge que não está. Porque se você for levar, não aceita isso aí, então você não tem que mudar de vida. Você vai onde é outra coisa para fazer, porque não tem como. Você dança na área, alguém se interessa, vai chegar, vai perguntar, você diz, não, não faço e tal, né? E os caras respeitam de boa. Respeitam, eles chegam e perguntam, ah, eu queria sair com você, eu não saio, meu negócio é mulher e tal. Ah, então tá bom, desculpa. E os caras pegam e saem. Então é bem tranquilo daí. É, mas eu não, graças a Deus, eu sou hétero e não penso nem... Mudar de linha. Não, meu negócio aí eu gosto muito de mulher. Eu tenho aqui uma pergunta que talvez vai mexer com o seu lado mais íntimo, né? Na sua privacidade. Mulher. Tá, você pega uma menina de 20 anos, 26 anos, tranquilo. Mas se você pega uma senhora mesmo, né? Que lembre a sua avó. Como é que faz para o cara ter uma ereção ali da conta da mulher, cara? Como é que funciona isso na sua cabeça? Então, dependendo, dependendo se for muito, assim, estado crítico, na mulher, se não for nada atraente mesmo, aí você tem que concentrar muito e pensar em alguém que, sei lá, alguém que você pensa aí, alguém que você tem uma atração, que você goste, que você gostou, sei lá. Alguém que te atrai, alguma coisa você pensa assim. Às vezes nem isso ajuda, você toma ali um remedinho para ajudar, quando é algum... Ah, é? Você, na sua idade, você já tomou um Viagra ou algo semelhante, isso aí já? Já. Mas para que você tomou esse remédio necessariamente? Justamente por essa situação de ter uma mulher que, de repente, não te atraía, você tinha que dar conta do recado. O que passou na sua cabeça que você optou, assim, ah, vou tomar um remédio? Ou era cansaço, de repente, também? O que que passou? Não, já aconteceu, porque as mulheres que você fala assim, ah, vou dançar numa festa e, nossa, hoje estou muito cansado, vou ter que dançar lá, vou ter que mostrar um desempenho depois, tal. E aí você acaba tomando, porque você fala, nossa, não, não vou dar conta. E é porque você é contratado para despedir de solteiro, para algumas festas mais íntimas, e você acaba indo, e você, quando está dançando, é necessário ter uma ereção ali nessa performance tua? Olha, tem festa que sim. Por isso que, às vezes, a gente toma, toma, né, os famosos Viagras, que eles falam. Tem festa, mas é mais para fora, aqui não tem muito isso. Mas tem festa que a gente tem que dançar totalmente nu. E a relação com as drogas, bebida, ou drogas, no geral, né, além da bebida? É, a questão da bebida, eu não tomo nada de bebida alcoólica, porque, até mais, por causa do corpo, da saúde, né, que, então, a gente tenta manter com a alimentação sempre em dia, saúde e tal, é uma coisa que atrapalha muito, a gente vê que faz mal para a gente, então eu tento não tomar nada de bebida alcoólica. E a questão das drogas, quem está na noite acaba rolando. É, gente que oferece, vem, oferece um cigarro de maconha, oferece ali um, uma cocaína, alguma coisa, entendeu? E aí vai da pessoa aceitar ou não. Eu não uso, não tenho nada contra quem use, mas, né. E o que você pretende, Alexandre, para a tua vida futura? Você pretende ser Google Boy e até quando, e até quando pode ser, né? Porque vai chegar um momento que o cara, de repente, vai encher o saco disso, ou o corpo, de repente, já não vai mais, porque ficar na madrugada, na noite, o tempo todo, o judio é muito da pessoa. O que você tem de plano para o seu futuro? Então, eu, assim, eu estou numa idade agora, e eu não penso, você fala, ah, você quer ser Google Boy para o resto da vida? Não, eu não quero, sim. Mas, assim, até meus 30 anos, eu acho que é onde eu tenho aquela chance de me levantar. Fala, não, até meus 30 eu estou no meu auge, entendeu? Aí, depois, daí já começa a cair um pouco. Então, onde eu tenho a chance de ganhar dinheiro, de juntar, de fazer minha vida nessa área, é até essa idade. Então, acontece, eu tenho que aproveitar esse momento agora, que eu estou no auge, porque depois não... Aí, isso aí, vai vendo, vai guardando dinheiro, vai vendo alguma coisa... Você não faz uma faculdade atualmente, não dá para conciliar, por enquanto, uma faculdade, nem nada. Você pretende estudar alguma coisa? Pretendo, fazer educação física. Para ser, obviamente, um personal trainer. Isso, é uma coisa que eu gosto muito, sou muito fissurado em treino, em academia, então, é uma coisa que eu gosto. E quando você fala em juntar dinheiro, no que mais você ganha o cachê mais alto? Numa despesa de solteiro que você provavelmente venha fazer, uma festa mais íntima, nas baladas mesmo que você faz, o que te dá mais dinheiro e o que você mais gosta de fazer? Ah, é um show de stripper, olha. Você mexe com o ego do cara ou não? É, é muito, muito bom isso aí. É porque você está ali dançando num lugar, você está num palco cheio de gente ali te olhando, você é aquela mulherada toda em cima, toda te desejando, até os caras que estão ali ficam todos enciumados, você vê que tem muita gente ali que... Se você está dançando, o pessoal começa a dançar e querer imitar já, sabe, um espacinho, performance, querendo estar num lugar ali, invejando também. Então, isso aí faz um bem para o ego da gente que... E ser invejado é sinônimo de grandeza do cara, não é? É, é bom isso aí. Quem não gosta de... E a mulherada vai lá, passa a mão em você? Como é que funciona isso? E como é que você recebe essa casa que você está? Permite que a mulher venha, toque você? Bom, passa, passa, se você aceitar, né? Se não... Porque geralmente você fica num lugar, num palco, em algum lugar assim, que o povo não tem muito acesso de ficar... O acesso total de encostar em você. É mais que o acesso de... Tipo assim, ela pode chamar, se chega ali perto, ou se está num palco, você abaixa para a pessoa passar a mão em você. Não aquela coisa, ah, vou chegar ali e vou alcançar nele. Não. Então, mas a gente vai, faz brincadeira com a mulherada, elas passam a mão e a gente leva tudo no... Porque ali na hora é um trabalho. Então, você tem como levar como um trabalho na hora. Você tem que, pode... Às vezes tem mulher que fala, ah, vocês não ficam citados na hora, você... Como é que é? Não. Não fica, porque na hora você está trabalhando, então você está focado na dança. Então, você fala, não, vou descer perto do palco ali, vou fazer uma performance, vou dançar, ah, a mulher vai passar a mão, você não... É como se nada estivesse acontecendo, entendeu? Como se estivesse passando a mão no peito, na perna, qualquer lugar é a mesma coisa. E você usa algum produto no corpo, algum óleo para dançar? Ou vai tirando a roupa do jeito que está mesmo? É, eu uso óleo corporal. Ah, é? Você já teve alguma coisa que te constrangiu bastante? O que foi a coisa mais difícil que você teve, que teve um jogo de cintura para poder levar, para não... O que aconteceu assim que, poxa, não te agradou na noite? Ah, teve uma festa esses dias ainda, eu dancei lá em Nova Fátima, uma festa que eu fechei lá, e aí, cada vez que eu chegava perto do palco, tinha umas mulheres que estavam ali, que elas puxavam assim, eu já tinha arrancado a roupa, e eu estava só de cueca e coturno, eu estava servindo bebida para as mulheres. Terminou o evento, eu estava servindo tequila para elas. E aí, tinha umas duas ou três ali, que cada vez que eu chegava ali perto, elas puxavam, eu tentava arrancar a minha cueca. Aí, eu saía de perto, voltava, dançava, os outros vinham, passavam a mão, brincavam, chegavam umas outras ali, tentavam arrancar a força. E aquilo foi estressante. Uma hora que eu falei, pô, meu, aí você está avacalhando no meu trabalho já. Vem cá, você é contratado só para dançar, certo? Aí, você chega na festa, e você acaba sendo... fazendo um stripper mesmo, né? Tirando a roupa, o cachê aumenta? Ou fica o mesmo cachê combinado de início? Ah, é difícil acontecer isso. Porque quando você vai para uma festa assim, é só aquilo que você faz, entendeu? É difícil, porque não tem como, tipo assim, como que eu posso fazer? Se eu for combinado de ir para um lugar, fazer um stripper, vai ser só aquele stripper. Às vezes, a pessoa fala, ó, eu queria que você ficasse dançando aqui mais meia hora, pode ser? Fala, mas aí não estava combinado. Ah, não, então eu te pago mais tanto aí, combina. Mas se eu for só para dançada, aí não tem como fazer um stripper, né? Porque você não vai preparado para isso. E você vai sempre sozinho? Tem mais algum parceiro que você trabalhou? Geralmente, a gente sempre viaja. Viaja em dupla, assim, quando vai dançar em cidades para fora. Sempre fecha em dupla, porque é normal, porque nas festas, nunca geralmente é só um, né? É difícil. Então, sempre precisa de dois, um gogoboy, uma gogogirl, dois gogoboys. Então, a gente sempre está viajando junto. E você tem uma agenda, um telefone de contato para as pessoas te contratarem, enfim. Passa para a gente. Onde você costuma estar, você falou sempre na Friends, né? Isso, eu danço lá, esporadicamente, estou sempre lá. Teve lá ontem, inclusive, né? Isso, estive lá ontem. Você estava comentando uns lastidos aqui. Fazendo um show de stripper lá, na quarta-feira. Tirando tudo para o mulherado. Aí sensualizando. Muito bem. Então, pode deixar o seu recado aí para a rapaziada, para a mulherada que está em polvorosa do outro lado, os maridos, inclusive. Teve algum marido ciumento aí que chegou descendo o braço em você? Alguma coisa do gênero? Não, chegar brigando nunca aconteceu. É difícil. Mas você vê muito casal discutindo em balada. Às vezes você está ali dançando, você vê, às vezes, a mulher olhando. De repente, o casal começa a discutir, os dois sempre olhando para mim, discutindo. Você fala, vixe, estão discutindo por minha causa já. Isso aí já aconteceu. Alexandre Zubin disse que você tem um site seu, tem um Facebook, enfim. Meu Facebook, quem quiser, tem bastante foto, tem vídeo, dá para ver as festas que eu trabalho lá, conhecer um pouco do meu trabalho. É Alexandre Zubinski. Maravilha. Você, inclusive, tem uma semelhança muito grande com o Stallone, né? Isso. Eu estou te observando aqui de perfil, eu vou dizer, pô, esse cara parece com alguém. É, o pessoal comenta bastante, né? Porque ele era mais novo. Eu falo, pô, meu Stallone, aquela boca tudo torta e tal, o cara me ensina. Não, mas quando ele é mais novo e tal. É verdade. É verdade. Alexandre, eu desejo muito sucesso para você. Você é um cara, gente boa, simpaticíssima. Ok? Sucesso para você. Obrigado aqui por ter dispensado o seu tempo. Ok, é um prazer estar aqui. Valeu. Bom, já passou o seu telefone de contato, né? Não, o telefone não passa. Você quer passar? Eu passo. Então, eu tenho um da TIM, que é 9654-4006, e tenho um da 8447-4350. Maravilha. Alexandre Zubisky, no Privacidade Zero, e eu volto já já com Na Balada da Noite. Não se prive de ver. Na Balada da Noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Pra você, eu senti o amor me tocar Foi mais forte do que eu Impossível de se segurar Descobri o prazer que é ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais do som Que será gravado no primeiro trimestre de 2012 Maravilha Gabriel, é o seguinte, lá fora as mulheres Você tem noção do nível de pessoa que tem ali fora? Da quantidade de gente? Rapaz, eu ouvi o comentário, mas sinceramente não tenho noção não Sabe qual foi a maior pergunta ali? O maior número de perguntas foi o seguinte Você é casado? Eu não, sou namorado, namoram Casado eu não sou O Zé é casado, não é Zé? Deixa eu mostrar aqui Ah, nem precisa dizer Pois é O seguinte, vamos entrar agora na privacidade um pouco aqui do Zé Henrique Gabriel Dizem que o homem tem instinto animal Esse animal tá aí preso ou tá solto? Rapaz, não, esse animal Esse animal, ele Você sabe que o homem tem que ter um instinto animal, né? É claro Mas, como diz a música Ele tem que gastar esse instinto todinho com a mulher dele, né? Ou com a namorada, enfim Com a pessoa que vive do seu lado E o modo correto de se viver Seria isso Infelizmente É claro que o homem com a tua Com o teu lado animalesco, digamos assim Um pouco excessivo Acaba ultrapassando essa barreira, né? Verdade Você é um dos maiores compositores do Brasil, né? Você tá falando Não, eu tenho Inclusive sou fã de vocês Aquela coisa toda Fizeram também um som com uma dupla aqui de Londrina, é verdade? Fizemos, rapaz Com o Sérgio e o Sérginho Uma dupla querida Que a gente gosta demais Inclusive eles estão aqui hoje, estão visitando Estão visitando a gente aqui E eles não vão escapar Vão ter que cantar uma canção com a gente aqui hoje Essa canção que a gente gravou Que se chama Eu Em Que é uma música bem bacana, bem legal Vem pra cima Muito bem, tem muita gente querendo falar com vocês Eu vou só fazer uma pergunta aqui pro Gabriel Tem um louco dentro de você, ô Gabriel? Rapaz, sempre tem, né? Porque o louco que a música se refere é o coração É um coração louco por alguém Então é por isso que ele fala Até um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar, né? Esse louco é o coração Uma pergunta pra finalizar aqui Você é a segunda vez em Londrina? Não, em Londrina nós já tivemos várias vezes Com o show eu não me lembro quantas vezes foram Mas acho que é a segunda vez, né? E aqui no Santarém também é a primeira vez Mas em Londrina a gente já veio diversas vezes Visitar os amigos, visitar o pessoal de rádio É, a minha filha nasceu aqui em Londrina É, eu tenho uma filha Que ela nasceu aqui em Londrina Na época A minha ex-sogra morava aqui É A minha ex-sogra e meu ex-sogra moravam aqui E aí a minha ex-mulher veio pra cá E minha filha nasceu aqui em Londrina Maravilha, eu quero agradecer vocês aí Pela entrevista aqui no programa Prevacidade E deixar um recado aí Porque você sabe que o programa vai na madrugada, certo? Então tem muita mulher bonita olhando vocês Vendo vocês agora nesse momento Então deixa um recado E fazendo muita coisa boa essa madrugada, né? Porque a madrugada é o horário de fazer coisas boas, né? Beijão pra vocês, obrigado pelo carinho Quiserem saber e acompanhar mais um pouquinho da nossa carreira aí Por favor, acesse o nosso site www.zenriquegabriel.com.br Um dia desde Tchamai É uma música nova de trabalho, hein? Se liga aí, hein? Valeu, Gabriel, dá o seu toque Obrigado, obrigado, galera Um beijo no coração de vocês E a gente se vê em breve, né? Mais uma vez Maravilha, então Programa Privacidade no ar Só você, valeu Mais um só momento Eu me acho em você E você tá em mim Somos duas partes que se encaixam Somos um E amor assim não é comum Quando é pra valer Ninguém pode esconder O amor é um tiro no olhar Foi de estremerecer Quando olhei pra você E senti o amor me tocar Descobri o prazer É ficar com você Toda força de um sentimento Foi desejo demais Foi muito mais que um só momento Eu me acho em você E você tá em mim Somos duas partes que se encaixam Muito bem, galera Tá aí o Zé Henrique e Gabriel E agora uma notícia Nada agradável Pro mundo do rock Pra nós que somos fãs Morreu aí nessa quarta-feira O chorão do Chalebral Júnior E nós tivemos aí A alegria, inclusive De conferir o último show Do Chalebral aqui em Londrina E agora a gente vai ficar Com um pouco Dessa fera Dessa grande cara Que com certeza Um dos maiores nomes Do rock nacional E que vai deixar Muita saudade E é agora Uma homenagem No Privacidade Zero Para Chorão Do Chalebral Júnior Que fique em paz Chorão Você fez muito pela música E a gente só tem que te agradecer Vai em paz Valeu? Vejo na TV O que eles falam Sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil Nunca é levado a sério As nossas histórias Dias de luta Dias de glória Viver E cantar Não importa Qual seja o dia Charlie Brown Júnior Os caras que Charlie Brown invadiram Eu fui convidado A fazer um teste Uma banda Só tinha eu no teste Então eu passei Aí Eu tinha a missão De comprar o microfone Eu não consegui Comprar o microfone Porque eu não tinha grana Realmente Não tenho a vergonha De dizer isso Morei quatro meses Uma casa sem luz Já troquei a medida As baratas Elas ficavam no rato Fala aí Mas hoje foi só Muita história Que vocês não sabem Mas eu não tô aqui Pra contar isso Só vou contar essa Aí O maluco me despediu Por causa da porra do microfone E nós estamos aqui Eu não tenho o microfone até hoje Qual é a diferença Eu canto com o coração Sabe qual é? Chora! Chora! Chora ou não? Chale Brau! Chale Brau! Chale Brau! Eu digo Chale, você se lembrau Chale! Chale! Eu digo Chale, você se lembrau Que é o campeão Prazer Zasso Tá com você aqui no programa Privacidade Zero Show Zasso né cara? Cara Pô Primeiro Boa noite A gente acabou de fazer um show Salve salve Todo mundo que tá assistindo Aí a gente Pô Faz acho que uns Dez anos que eu não venho Aqui em Londrina A gente tá aí junto Desde 92 Em 97 a gente começou Um trabalho aí Que todas as pessoas Conheceram A gente tocou acho que Umas duas vezes em Londrina Aqui Por força do destino A gente se separou Durante um tempo Voltamos aí Ano passado E tamo aqui de volta Salve retorno E vou te falar Pô E foi legal porque assim O show que a gente fez Da última vez que a gente Esteve junto aqui Foi um puta Chamou a galera tal Aí trocou a geração Veio uma galera nova A galera conheceu O nosso som novo Nosso som De novo E puta E foi um show lindo A galera representou Puta A gente fez Eles fizeram um show A gente fez um show Mas eles fizeram um show Maior do que o nosso Sacou? E a gente fez o show junto Então Foi assim Muito legal Tem alguma coisa nova Pela frente? Então A gente acabou de lançar O DVD chamado Música Popular Caixara Que marca o nosso retorno A gente gravou em Curitiba E Santos Foi um grande show Mas a gente tá preparando Disco novo aí Material novo Já tem umas 30 e poucas músicas Mas a gente vai fazer muito mais Acredito que até aí Começo do ano que vem Deva estar saindo Não sei direito ainda Datas e tal Mas a gente tá trabalhando aí Desde o ano passado Em muitos casas novas Com certeza Vai vir um grande álbum Pela frente aí Maravilha Eu quero agradecer Pela sua participação Aqui no programa Parabenizar pelo trabalho Pelo show Que inclusive Contagiantes Teve mais de A expectativa Era de 3 mil pessoas Segundo eu falei Mas deu mais de 7 mil pessoas Com certeza Nossa É incrível Pô A gente fica muito feliz Por isso aí Agradecer a galera Que compareceu aqui No nosso show Que fez o show Junto com a gente Espero que toda vez Que a gente volte aqui A gente possa compartilhar Mais uma vez Essa energia maravilhosa Que a gente compartilhou Nesse show aí Muito obrigado A todo mundo aí Queria agradecer Londrina Logo mais a gente volta Maravilha Esse é o campeão Do Charlie Brogino No privacidade zero Não se privir de ver Valeu campeão Boa, boa, boa Valeu O dominante é o sol A chuva e a nuvem São passageiros Pelo do vento Praticamente a banda Não é meu emprego É a minha vida Porque metade da minha vida Desde que era a era E eu sou um cara dedicado No que eu faço Tanto é que a gente Obteve os resultados Que tivemos Tem o Charlie Brown Como minha prioridade Acho que é assim Que as coisas acontecem Trabalhando Correndo atrás Eu comecei No skate Com 12, 13 anos E comecei a andar E logo depois Eu comecei Me tornei um amador Já de ponta 3, 4 anos Que eu tava andando Treinar muito E gostar muito Foi um encontro Realmente Falei Broda Isso aqui é a minha vida Agora Entendeu Por isso que eu tatuei Porque é skate Por toda a vida E tal Porque foi realmente Um encontro Que foi que nem a galera Que quando vai jogar futebol Fala Broda Eu sou Eu vou jogar futebol Falei Eu vou andar de skate Aqui tá aqui Minha espada Meu escudo Esse aqui é a celebridade Eu não sou porra nenhuma Fico aqui com um recado De paz Sabedoria Saúde Sabedoria Tá bom pra caramba Knowledge Conhecimento Tá ligado E rock and roll Na veia Skateboard na veia Rock and roll até a alma Quem tá comigo Faz barulho Bate palma É isso aí Simplicidade Traz conceito Pura coletividade Eu represento a minha cidade Com resposta e orgulho Sim herói Eu nunca fui Mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei Não é agora que vai ser Cansado de esperar Eu fui e fiz acontecer De vagabunda Gerador de empregos Pode crer Pode crer Que é assim que tem que ser Pra nossa vida melhorar O povo tem que parar de sofrer Obscinação e pensamento Forte A base de guerreiros De estilo nobre Eu digo paz e evolução Para o meu povo Pobre O pensamento coletivo Que aqui explode Filho de guerreiro A família vem primeiro A rua me educou E me formou um verdadeiro Eu vou que vou Vou com fé Vou com determinação Sangue nos olhos No caminho da evolução É isso aí Valeu? Deixo pra vocês aí Meu novo single Chamado Meu Novo Mundo Como se o silêncio Dissesse tudo Um sentimento bom Que me leva pro outro mundo A vontade de te ver Já é maior que tudo Não existem distâncias No meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo Cantar na sua festa Vem lançar